E aí gurizada, vou fazer um videozinho, desculpa a voz, eu tô gripadaço, mas vou fazer um videozinho de endgame de farm de XP, tá? Porque creio eu que vai ter level 99. Eu já tô no endgame, praticamente, eu já abri tudo que podia abrir, assim que eu espero. Aqui eu circulei, porque eu tenho ainda uma coisa pendente aqui, aqui seria o último boss, aqui. Então tá guardadinho, e aqui a gente enfrenta o Ouri, se eu não me engano, não, é aqui, onde que é, não me lembro, deixa eu ver. Cara, é no de gelo, é aqui sim, a gente sai daqui, o Ouri é aqui, ó. Mas, mesmo no normal, eles tiram dano pra caramba, então tu vai ter que farmar level, farmar equipe, pra ficar uma vida mais fácil. Então é aqui que eu vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar aonde é o lugar, tá? É no Curvil dos Berremotes, tá? Tu tá jogando Berremotes, mas é Berremotes. Onde é um caminho já pro endgame, ele tá situado aqui nessa área, ó. É bom porque tem um save aqui, e o teleporter aqui. Você vai se teleportar pra cá, tá? Que é aquele mapa, o último mapa do jogo. Vai subir aqui, vai salvar seu jogo aqui, porque daí você não precisa gastar pote de vida, né? Você tá com pouca vida, volta pra cá, salva o jogo e retorna a fazer o farm. Tá? Então é nessa área aqui, ó. Tá? Com o VERSB Berremotes. Vamos lá. Ah, muito importante, tá? Eu tô com... Bater carteira, né? Tá baixinho, né? Eu dei o P. Agora que eu vou começar a fazer o farm de itens, upar cristais, enfim. Isso aqui faz tu dropar, né? Itens, inimigos. E cada rank sobe tu rouba ouro ocasionalmente, né? Acelerar, que é bom pra dar um speed a mais no farm, né? Não ficar tão demorado. Essa é uma magia interessante, porque é ataque em área. Então, às vezes, pode te ajudar a ficar um pouco mais rápido. Familiar, pra mim, não importa. Eu tô pondo isso aqui por causa que é espada. Tá? Então é muito importante pra mim... Ah, de carteira. Tu pode querer botar um de luck pra dar crítico. Não sei. Eu até agora não vi nenhum que dá experiência aqui. Se tivesse, eu teria botado. Se tiver, me desculpe. Eu não tenho. Ah, equipe. Eu tô com o Rava Velar, que seria a cruz amigo do jogo. Ah, então ela é um tire-farm mais rápido, né? Ah, eu priorizei equipes que deem sorte até um certo momento, né? Quando eu conseguisse aqui, eu optei por deixar mais defesa. Também mais defesa. Isso aqui que é importante. Você precisa de dois anel desse. O anel pesado. É um anel que aumenta o cúmulo de experiência, tá? Isso é o mais importante. Se você quiser botar o equipe que te dê luck pra dar crítico, pra dar drop, à vontade. Mas aqui, como é a experiência, o bom seria o anel pesado e o Rava Velar. Seria a cruz agrinha do jogo, tá? E outra coisa seria lá no Odi, você pegar esse tomo aqui, ó. Que aumenta o cúmulo de XP. Que é bastante, tá? Praticamente ele dobra o XP, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Eu estou com 60 mil. Bota aí, eu tô com 61 mil, tá? Pra poder virar pro próximo level, né? Vou mostrar os monstros que tem aqui que a gente vai matar. O mais importante é o dragão, né? O dragão que dá uma baita do XP. Vamos lá, essa aqui... Vamos devagarinho... Aqui, ó. Esse monstro você vai matar. Deixa eu ver. Esse monstro você vai matar. O sapo gigante. São poucos, tá? Vai dar um... Esse sapo... Esse monstro... Esse mob aqui, o Marbas. O lobo. Cadê o lobisomem? Tem que ter um lobisomem grandão aqui. Aqui, ó. Lobisomem prateado. Você vai matar. E o mais importante é o guardião abissal. Guardião abissal. Ele dá 2.661 de XP. Se eu não me engano, com aquilo equipado que eu mostrei. Eu tomo os 2 anéis de sorte, vai pular pra quase 5.000 de XP. Vai dar 5.000 e pouquinho de XP. Sério. Tá? Os outros mobs, pode ver que não é tanto XP. Esse que já vai pra 1.000 de XP. Esse vai também pra 1.000 de XP. Esse é baixíssimo. Vai pros 500 de XP. Sapo vai pros 300 de XP. Tá? Então, o mais vai dar é o guardião abissal. 2.661. Não vi agora nenhum mob que dê mais XP. Farm rápido, gente. Aqui, ó. Você vai acumular 10.000 de XP. Só que ele é muito mais demorado. Tem... Ele é um chefe final lá do 8-bits. Vai ter a transição de tela de ida e volta. Vai perder muito tempo. Então, óbvio. Se você quer upar, rápido, né? Então, vamos lá, ó. Lá em cima. Tá? Leva 74 até agora. Eu preciso de 61.000 pontos pra upar. Vamos fazer uma run só. Aqui tá o acelerar. Tá? Falei que é importante. E aqui da Green. Vamos lá. Ele tem dois ataques. Esse dragão. Tá? Ele tem... Eu já fiz tudo errado, caralho. Só porque eu tô gravando vídeo. Tá. Batei o dragão. Tá? Aqui tem uma mãe, ó. Depois que você matar esse apos, o lobisomem vem correndo. Você só dá um dashzinho pra trás. E você mata ele. E aqui a gente matou... O último mob. E aí você volta. Até lá pra acessar. Consegue fazer isso sem perder vida, tá? Só porque eu tô gravando eu tomei... Vídeo pra caralho. Mas aí se lembram... Que eu falei que tinha quase 61.000 de XP. Olha ali pra quanto que foi. Praticamente 10.000 de XP. Tá? Foi 9.700 de XP. Uma coisa assim. Então vale muito a pena. Eu vou fazer rapidinho. Tá? Rapidinho até o pad level. Aí eu vou marcar aí quanto tempo dá. Deixa eu ver no meu celular aqui. Tá. 19.58. Vamos lá. Vamos lá. Vai guspir a bolinha. Eu... Sempre solto uma magia de fogo aqui. Pra não ter risco. Aqui ó. Volta correndo. Solta uma magia de fogo. Matou. Correu. Rapidinho, hein? Ah, rapidinho. Tamo aqui de novo. Ele vai cuspir a bola de fogo. Provavelmente... Não, ele vai dar o raio. Esse raio é mais fácil de escapar ainda. Porque quando ele dá o raio... É só ficar pertinho dele. Pra não tomar hit não. Tá. Eu tenho que aprender a fazer vídeo conversando e me concentrando. Porque eu não consigo fazer essas coisas ao mesmo tempo. Eu jogando quieto. Eu fico muito mais concentrado. Praticamente... Eu não perco quase... Life aqui. De novo, ó. Dá um... Dá um... Dá um xizinho pra trás. Corre. Matou. Volta. Vamos ver. Eu acho que ele já tá na metade do caminho. Isso aí. Lembra, pessoal. É level 70, tá? Precisa bastante XP. Quando você chega aqui, você chega no... Praticamente, sei lá. No level 50. Então, se eu for muito rápido. Ó, de novo. Alô, deu 10 minutos pra trás. Tô conversando. Eu perco totalmente a noção. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Essa magia é muito boa. Ó, meu espado pô. É xizinho pra trás. E o gastorama. Vamos lá. Praticamente, eu acho que mais uma run ou duas. A gente upa. Não, já upei, ó. Ah, era 7h58 quando eu olhei. Dois minutos. Praticamente, agora é oito horas. Dois minutos. Então, geralmente, quando tá com a vida um pouco baixa, você vem aqui, ó. É muito rápido, ó. Chegou aqui. Correu. Recuperou a life. Salva, né? Óbvio. E retorna pro farm. Ok, gente. Espero ter ajudado aí. Alguém que olha aí os vídeos que eu faço. Tá interessado em comprar o jogo. Já sabe a gente tem um pontozinho de farm. Só aqui. Só no endgame, hein. Vamos ver. Vamos ver se eu não vou perder vida agora. Não, eu dei sem perder vida, hein. Não, eu dei sem perder vida, hein. Não sou noob não, hein. Dá pra enganar. Então tá. Valeu, gente. Era esse vídeo. Valeu. E aí Tchau. Tchau.